Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste início de dia. Que o seu dia seja abençoado e cheio de luz. Lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado, guiando cada um dos seus passos e iluminando o seu caminho. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23, 1 Confie em Deus e entregue todas as suas preocupações a Ele. Ele conhece seu coração, sabe das suas lutas e está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não percebe. Que hoje você encontre força e sabedoria para superar qualquer desafio. Que o amor de Deus te encha de alegria e que você espalhe essa alegria para todos ao seu redor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10 Acredite que coisas maravilhosas estão por vir. Que este dia seja repleto de bênçãos, realizações e momentos felizes. Tenha fé e siga em frente com confiança, pois Deus está com você em cada passo do caminho. Tenha um dia abençoado. Tchau. Tchau.